Gente, vou mostrar um pouco a vocês aqui, um pouco da noite na praia do Baxilhos. Tá acontecendo o Baxilhos Cultural. Aqui é a orla. Tá tudo muito bonitinho aqui, organizado. Tá bem legal. Não sei se foi, tantas saudades eu senti, e de tristeza eu vou viver, aquele adeus não pude dar. Você marcou a minha vida, viveu, morreu na minha história, chegou a ter medo do futuro, e da solidão que minha porta bate. Gostava tanto de você. Eu corro e fujo desta sombra, eu sonho e vejo esse passado, e na parede do meu quarto. Ainda está o seu retrato, não quero ver pra não lembrar. Pensei até em me mudar, lugar qualquer que não exista. Pensei até em me mudar, lugar qualquer que não exista, o pensamento em você. Gente, tá tudo muito tranquilo aqui na beira da praia. E aí tô fazendo algo que amo Que é apreciar o mar à noite Ouvir o barulho dele E tomar essa brisa maravilhosa Tudo de bom Nessa noite no Baixinhos Outro lugar bom de ficar É aqui na praça Apreciando o movimento Vendo as crianças brincando No parque, no pula-pula Tem praça de alimentação É tudo de bom Chegou agora a hora de ir embora De descansar Que amanhã é um novo dia E de manhã cedinho Estarei na beira da praia Fazendo a minha caminhada E apreciando as maravilhas da natureza Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo